Pre-pare-se! A festa vai começar! Aperta o Play DJ e bota essa galera pra dançar! Jay Dunnison! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E um, vou lá da toa se entender o amor E faz o ano se perder o seu medo As águas vão rolar, garrafa cheira Eu não quero ver soprar Eu faço amor, não saio, 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 rolha Me pego até e a boca deixe As águas vão rolar, garrafa cheira Eu não quero ver soprar Eu faço amor, não saio, 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 rolha Me pego até e a boca se abrir Se a polícia me prender E na última hora me soltar Eu faço amor, não saio, saio, rolha Me pego até e a boca deixe As águas vão rolar, garrafa cheira Eu não quero ver soprar Eu faço amor, não saio, 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 rolha Me pego até e a boca deixe As águas vão rolar, garrafa cheira Eu não quero ver soprar Eu faço amor, não saio, 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 rolha Me pego até e a boca deixe Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Mas meu bem não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Mas meu bem não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é maneira que as pessoas têm Se me ajudasse o nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse o nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Eu não pensaria mais no amor Eu não pensaria mais não Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Mas meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Mas meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é a mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor, eu não pensaria Mas meu amor, se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Ai, morena, deixa eu gostar de você Poema, sabe, bebê Poema também tem querer Ai, morena, deixa eu gostar de você Poema, sabe, bebê Poema também tem querer Ai, morena, deixa eu gostar de você Poema, sabe, bebê Poema, sabe, bebê Poema também tem querer Ai, morena, deixa eu gostar de você Poema, sabe, bebê Poema também tem querer Põe a vitrola pra trocar Pode solta foguete Que eu passei no vestibular Alô, 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 papai Alô, mamãe Põe a vitrola pra trocar Pode solta foguete Que eu passei no vestibular Eu agora não me ilundo Estou com a puta controlada Já não sou mais cabinhudo Estou em cabeça rachada Tudo agora é alegria Vou alegre pintando o set Com a turma da folia Dando tiro de confete Alô, alô, papai Alô, mamãe Põe a vitrola pra trocar Pode solta foguete Que eu passei no vestibular Alô, 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 papai Alô, mamãe Põe a vitrola pra trocar Pode solta foguete Que eu passei no vestibular Alô, 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 papai Alô, mamãe Põe a vitrola pra trocar Pode solta foguete Que eu passei no vestibular Alô, 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 papai Alô, mamãe Põe a vitrola pra trocar Pode solta foguete Que eu passei no vestibular Alô, simonho do socorro Alô, simonho do socorro Comecei na portaria Põe a vitrola pra trocar Põe a vitrola pra trocar Põe a vitrola pra trocar Vem, tudo está tão triste Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camela que caiu do galho Deu dois suspiro e de tos morreu Foi a camela que caiu do galho Deu dois suspiro e de tos morreu Vem, jardineira Vem, meu amor Não fui triste que esse mundo detorceu Você é muito mais bonita Na camela que morreu Não fui triste que esse mundo detorceu Isso é muito mais bonita Na camela que morreu Mamãe, eu quero mamar Da chupeta Da chupeta Da chupeta Da chupeta Com o bebê de chorar Mamãe, mamãe, mamãe Do meu coração Pega a mamadeira e o bolsão Eu vejo que mamãe Quem se chama mamãe No escado o olho já ficou sem a pressão Mamãe, 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 eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Dá chupeta Dá chupeta Dá chupeta, o bebê não chora Mamãe, 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 eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, mamãe, eu quero Tá chupeta Tá chupeta Pra chuveiro do bebê não chorar Se você fosse sincera Aurora Veja só que bom que era Aurora Se você fosse sincera Aurora Veja só que bom que era Aurora Um lindo apartamento com ponteiro elevador Arroja gerada para os dias de calor Qual mais bebês humana você teria agora Aurora E aí Música Repite piranha, jacaré anda de costa Eu tô como o diabo gosta Repite piranha, jacaré anda de costa Eu tô pirado, eu tô doidão Mas não me vale o casamento não Eu tô pirado, eu tô doidão Mas não me vale o casamento não Repite piranha, jacaré anda de costa Eu tô como o diabo gosta Eu repitei piranha, jacaré anda de costas Eu tô como o diabo gosta Eu tô pirado, eu tô doidão Mas não me vale o casamento, não Eu tô pirado, eu tô doidão Mas não me vale o casamento, não Pisa! Olha a cabeleira do Cezé Será que ele é? Será que ele é? Pisa! Olha a cabeleira do Cezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Mossa nova Será que ele é? Mas não é Parece que é transfiado Mas diz eu não sei se ele é Eu também vou brincar de todo o leque A onda cresce, eu quero é brincar Vou descegar na praça da república Não me interesse se a polícia me levar Eu também vou brincar de todo o leque A onda cresce, eu quero é brincar Vou descegar na praça da república Não me interesse se a polícia me levar Mulher está com tudo de fora Até que eu achei muito bem Só quero ver quando o homem resolver Tirar a cueca também Só quero ver quando o homem resolver Tirar a cueca também Eu também vou cantar em Toblerce A onda cresce e eu quero ébrica Vou desfilar na praça da república Não me interessa se a polícia me levar Eu também vou cantar em Toblerce A onda cresce e eu quero ébrica Vou desfilar na praça da república Não me interessa se a polícia me levar De pé no bolo Só vou desfilar na praça da república Não me interessa se a polícia me levar Só vou desfilar na praça da república Não me interessa se a polícia me levar De pé não vou, não vou com o vaca já Só vou desfilar na praça da república Não me interessa se a polícia me levar É a coisa melhor que há Com passeio na aldeia É a coisa melhor que há Com passeio na aldeia É a coisa melhor que há Com passeio na aldeia Ao toque de Mapara É a coisa melhor que há Com passeio na aldeia É a coisa melhor que há Com passeio na aldeia É quando o rico dá no pé açaí Cometa vai tirar o palmito do Paraná É a ordem do seu Zé pra dar no pé Meu camarada, isso não é legal Eu sei quem play no carnaval Meu camarada, isso não é legal Eu sei quem play no carnaval Não é que eu seja viciado Carnaval sem cachaça é finado Vamos beber, varrear, carimbrado Deixando a tristeza de lado Meu camarada, isso não é legal Eu sei quem play no carnaval Meu camarada, isso não é legal Eu sei quem play no carnaval Não é que eu seja viciado Carnaval sem cachaça é finado Vamos beber, varrear, carimbrado Deixando a tristeza de lado Galera da Brulela as modas Isso tá causando confusão Aqui dentro do salão Isso tá causando confusão Aqui dentro do salão Saquinhos de cachaça no bolso Isso é perigoso, seu moço Vamos brincar e dançar Isso tá causando confusão Aqui dentro do salão Isso tá causando confusão Aqui dentro do salão Saquinhos de cachaça no bolso Isso é perigoso, seu moço Vamos brincar e dançar O verdadeiro carnaval O verdadeiro carnaval de Cametá Banda Halle Inconfundível Segura Zé Segura Zé, segura Zé Segura que ele vem lá É bom de rama, só vive em cana Já foi expulso do comercial Segura Zé Segura Zé Segura Zé Segura Zé Segura que ele vem lá É bom de rama, só vive em cana Já foi expulso do comercial Esse rapaz Não tem mais jeito É transviado e não se gasto Tem um colega muito bacana Mas o Zézinho é um pudim de cana Segura Zé Segura Zé Segura que ele vem lá É bom de rama, só vive em cana Já foi expulso do comercial Segura Zé Segura Zé Segura que ele vem lá É bom de rama, só vive em cana Já foi expulso do comercial Música Madame Jararaca Madame Cascavel Na rua é uma santinha Em casa manda brasa, manda fel Madame Jararaca Madame Cascavel Na rua é uma santinha Em casa manda brasa, manda fel Fora ela parece uma boneca É um encanto, um papo de mel Em casa a bichinha é venenosa É Jararaca É Cascavel É Jararaca É Cascavel Madame Cascavel Na rua é uma santinha Em casa manda brasa, manda fel Madame Jararaca Madame Cascavel Na rua é uma santinha Em casa manda brasa, manda fel Fora ela parece uma boneca É um encanto, um papo de mel Em casa a bichinha é venenosa É Jararaca É Cascavel É Jararaca É Cascavel É Jararaca Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Uma sereia pra fazer meu carnaval Não adianta cantiru nem arraia Porque eu fico lá na praia me queimando do sol Me deleitando com o rio Tocantins Que parece um jardim no momento do arrebol Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou até lá Eu vou hoje à aldeia, vou pescar uma sereia Pra fazer meu carnaval Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou até lá Eu vou hoje à aldeia, vou pescar uma sereia Pra fazer meu carnaval Não adianta cantiru nem arraia Porque eu fico lá na praia me queimando do sol Me deleitando com o rio Tocantins Que parece um jardim no momento do arrebol Isso é um verdadeiro carnaval de cameta! Quando a tradição chegar Diga que não pode entrar A curtição está aqui Botando todo mundo pra curtir Quando a tradição chegar Diga que não pode entrar A curtição está aqui Botando todo mundo pra curtir Se você quer ser tradicional Deixa pra depois do carnaval Agora não, 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 não Tudo é na base da curtição Quando a tradição chegar Diga que não pode entrar A curtição está aqui Botando todo mundo pra curtir Quando a tradição chegar Diga que não pode entrar A curtição está aqui Botando todo mundo pra curtir Se você quer ser tradicional Deixa pra depois do carnaval E agora não, 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 não Tudo é na base da curtição Zaz, 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 zaz Não te quero mais Ta, 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 ta Me passando pra trás Zaz, zaz, zaz Não te quero mais Ta, 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 ta Me passando pra trás Essa menina É muito inteligente Inventa qualquer coisa Pra passar pra trás A gente Essa menina É muito inteligente Inventa qualquer coisa Pra passar pra trás A gente Zaz, 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 não te quero mais Tá, 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 tá me passando pra trás Zaz, 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 não te quero mais Tá, 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 tá me passando pra trás Essa menina é muito inteligente Inventa qualquer coisa pra passar pra trás da gente Essa menina é muito inteligente Inventa qualquer coisa pra passar pra trás da gente Chegou a hora dos carudos A passarela vai estremecer Essa turma tá pesada É só comer e comer Chegou a hora dos malucos A passarela vai estremecer Essa turma tá pesada É só comer e comer Cara de sangue, cara de prato Cara de tampa, cara de baleia Cara de sino, cara de porta Cara de tampa, cara de lua cheia Só falta você Não se envergonhe dessa cara feia Vem, eu sei que você vai gostar E a galera vai vibrar A galera acurrala aí Tanta saudade Quanta recordação Neste alegre carnaval Neste salão colorido E agora escuridão Mais um carnaval passou Mais uma festa se acabou Mais um salão escureceu Só me resta solidão Serpentina pelo chão E uma mulher nos braços meus E os sinos vão tocando E os sinos vão tocando Para anunciar Que está chegando ao fim Que está chegando ao fim Mas não gostou do carnaval E os sinos vão tocando E os sinos vão tocando Para anunciar Que está chegando ao fim Que está chegando ao fim Mas não gostou do carnaval Quanta saudade, quanta recordação Desse alegre carnaval, desse salão colorido E agora escuridão Mais um carnaval passou, mais uma festa se acabou Mais um salão escureceu Só me resta solidão, serpente na pelo chão E uma mulher nos braços meus E os sinos vão tocando, e os sinos vão tocando Para anunciar que está chegando ao fim Que está chegando ao fim, mas não gostou do carnaval E os sinos vão tocando, e os sinos vão tocando Para anunciar que está chegando ao fim Que está chegando ao fim, mas não gostou do carnaval Yee-haw Mamãe, que dê papai? Foi pro mato fazer mundé Mamãe, que dê papai? Foi pro mato fazer mundé Fazer mundé Na beira de garapé Pra pegar a mucura Pra comprar café Fazer mundé Na beira de garapé Pra pegar a mucura Pra comprar café Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe, minha filha, o que é? Meter dinheiro pra eu ir no carrocê Mamãe, mamãe, minha filha, o que é? Meter dinheiro pra eu ir no carrocê No carrocê, no carrocê Lá só vai homem, lá não vai mulher No carrocê, no carrocê Lá só vai homem, lá não vai mulher Mamãe, mamãe, meu namorado já chegou Não tem café com açúcar pra eu dar pro meu amor Mamãe, mamãe, meu namorado já chegou Não tem café com açúcar pra eu dar pro meu amor Amar a rede, mandei-lhe deitar Não tem café com açúcar, deixa a barriga arrugar Amar a rede, mandei-lhe deitar Não tem café com açúcar, deixa a barriga arrugar O meu amigo pra querer sem pavula Vendeu o banjo pra comprar em chuva O meu amigo pra querer sem pavula Vendeu o banjo pra comprar em chuva Vendeu o banjo, vendeu a bandura Vendeu a namorada e a banhou o maçura Vendeu o banjo, vendeu a bandura Vendeu a namorada e a banhou o maçura Olha que eu ia passando e a moça me disse assim Meu pinto sem dinheiro vai comprar doce pra mim Eu ia passando e a moça me disse assim Meu pinto sem dinheiro vai comprar doce pra mim Dinheiro eu tenho, mas não é para gastar Só Deus quem sabe o que eu passei pra arrumar Dinheiro eu tenho, mas não é para gastar Só Deus quem sabe o que eu passei pra arrumar Ô, bora! Carnaval em Carmetalli Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barrilha com baixo mil Vê os velhotes atirar de granadeira Moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil Eu esse ano é a conta cobrinha invocada, meu irmão Vê os velhotes atirar de granadeira Moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil E a menina dá a brincar de ané Pra Mônica fé é sempre na mesa E as moreninhas pra sempre com alegria Quando for no outro dia tem buchada com certeza Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barrilha com baixo mil Vê os velhotes atirar de granadeira Moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, barrilha com baixo mil Vê os velhotes atirar de granadeira Moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil E a menina dá a brincar de ané Pra Mônica fé é sempre na mesa E as moreninhas pra sempre com alegria Quando for no outro dia tem buchada Ai, meu live! Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você 2003, folia e a menina Banda Halley no Carnaval de Cana O coração quer te encontrar Então vem Que eu conto os dias com tuas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Sinto falta de você Sinto falta de você Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Cada minuto é muito tempo Sinto falta de você Sinto falta de você Sinto falta de você Eu não consigo te esquecer Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho a força em você Vem me tirar da solidão Pra ser feliz meu coração Já não importa quem eu vou O que passou, passou, então vem Eu conto os dias com tuas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Cada minuto é muito tempo Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Sem você Eu não consigo te esquecer O que passou, passou, então vem Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Até quando o seu querido e seu amor O coração quer se encontrar Então vem E nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho eu tô sem você Nem me enxergar da solidão Mas é feliz meu coração Já não importa quem é bom O que passou, passou, então vem Eu conto os dias com duas horas pra te ver Eu não consigo, eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Seguem aí Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco e alucinado Muito doido e apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Então diga que valeu Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Valeu demais Que pena Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu O nosso amor valeu Valeu demais Valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Faça do tempo que eu te conheço Mas você brigou muito Faça do tempo que eu te conheço Mas você brigou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco e alucinado Muito doido e apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor A galera aqui vendo canta Vai influenciar a galera aqui pela fora Quero escutar vocês Então O nosso amor Tá ficando bonito Foi lindo Ficou pra trás Tira do fundo do bem que faz Então O nosso amor Que pena Ficou pra trás Dois mil e três Fulia e alegria Banda Halley no Carnaval de Cametá O meu te vejo Para o lado do seu olhar O meu desejo é que eu posso te beijar Sentir teu corpo é ao brigar em seu calor Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E vim pra si Querem o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Tua presença alegrar meu coração Vem pra você que eu tô pensando assim O meu amor Me tira da solidão O meu amor Me tira da solidão Vem para o rolo do Vem dançar no pelô Vem meu amor Chega pra cá me dá amor O meu amor Vem tira da solidão O meu amor Vem tira da solidão Vem para o rolo do Vem dançar no pelô Vem meu amor Chega pra cá me dá amor E fico assim Querem o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegrar meu coração E é pra você que eu tô pensando assim O meu amor Me tira da solidão O meu amor Me tira da solidão Vem para o rolo do Vem dançar no pelô Vem meu amor Chega pra cá me dá amor O meu amor Vem tira da solidão Vem tira da solidão Vem para o rolo do Vem dançar no pelô Vem meu amor Chega pra cá me dá amor É a folia É a folia Hoje o que eu quero Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor Vem para o rolo do Vem dançar no pelô Vem meu amor Chega pra cá me dá amor E fico assim Querem o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegrar meu coração E é pra você que eu tô pensando assim O meu amor Me tira da solidão O meu amor Me tira da solidão Vem para o rolo do Vem dançar no pelô Vem meu amor Chega pra cá me dá amor O meu amor Me tira da solidão Vem meu amor Me tira da solidão Vem para o rolo do Vem dançar no pelô Que só se conquistar esse Deus O planeta Halley Está aqui 2003 Folia e Alegria Banda Halley No Carnaval de Cametá Meu amor Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura humana na terra Eu vou lendo a Deus Fugiremos nós dois A cante doé Olha meu amor O final do céu e a terrestre Sou de você Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão É o fim Sai do chão 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 Além do infinito Eu vou voar Sozinha com você E voando bem alto Eva Bebo essa Me nos passo de um instante Eva Revolve com teu novo E me dá A força pra viver Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu Banda Halley É o fim Da aventura humana na terra Eu vou lendo a Deus Fugiremos nós dois A cante doé Olha, olha Olha bem meu amor No final do céu e a terrestre Será que é o sol Sai do chão 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 E voando bem alto O nosso amor Na última estona Eva Além do fim Eu vou voar Eu vou voar Sozinha com você E voando bem alto Eva É o mesmo O espaço de um instante Eva Revolve com teu novo E me dá A força pra viver E ver os nossos instantes A vida não há nada mais Que sócio Pra gente voar Sobre o rio O peito Teu mata cascada Toda a terra Reduzida Nada Nada mais Minha vida é um flash Um flash De controle Os motões Onde eu tô me com isso Olha bem Olha bem meu amor Não vi nada de ser E ver os nossos instantes Só para você Seu Minha pequena Eva Eva O nosso amor Na última estona Eva Além do fim Eu vou voar Sozinha com você E voando bem alto Eva Reavessa E voando bem alto E voando bem alto E voando bem alto E voando bem alto Eu vou voar Sozinha com você E voando bem alto E abraça Nos passos de um instante Me envolve com teu corpo E me dá A força pra viver Minha pequena Minha pequena Minha pequena Minha pequena Eva Oh Oh Yeah Inscreva-me A dança da tartaruga, da tartaruga Suriu da tartaruga, da tartaruga Falou, eu sou Suri da tartaruga, Suri da tartaruga Suri da tartaruga, da tartaruga Eu vou ir a Ken Juca, você foi meu grande amor Cadê, galera? Sempre que eu me lembro de você Bate forte uma saudade, pois a gente ainda se ama Quero amar você e ser feliz, cadê? Viva o nosso jeito de viver Só uma tartaruga fica esperando o seu bem querer A dança da tartaruga, oiô A dança da tartaruga, aiá A dança da tartaruga, eu não consigo me ver longe de você A dança da tartaruga, oiô A dança da tartaruga, aiá A dança da tartaruga, ainda te vejo numa tela de cinema A cabeça pra um lado e pro outro O rabinho também Olha a tartaruga no vai e vem Sai do chão, sai do chão e vem dançar com a Halley A dança da tartaruga, a dança da tartaruga, da tartaruga Do chão e pelo amor Meu amor, a dança da tartaruga, a dança da tartaruga, da tartaruga Tartaruga balançou O suíro da tartaruga O suíro da tartaruga O suíro da tartaruga da tartaruga do teu pé O suíro da tartaruga O suíro da tartaruga O suíro da tartaruga da tartaruga Eu vou me rapar, quero ver! Nunca você foi meu grande amor Sempre que eu me lembro de você Bate forte uma saudade, pois a gente ainda se ama Quero amar você e ser feliz Cadê? Viva o nosso jeito de viver Só uma tartaruga fica esperando o seu bem querer A dança da tartaruga A dança da tartaruga A dança da tartaruga Eu não consigo viver longe de você A dança da tartaruga A dança da tartaruga A dança da tartaruga Ainda te vejo numa tela de cinema Cadê a macharada? Cadê a mulherada do cais? A galera que gosta da banda rala aí A galera que vai no picotão Sai do chão Sai do chão! Sai do chão! Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Dizendo que aqui tá quente Aqui tá fio, muito quente Tá fio, aqui tá quente Tá fio, muito quente Vambora! Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega no coxinha dela Só no abinho mais um copinho Pega no rostinho dela Pega no peitinho dela Pega no rosto dela Desce devagarinho Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Dizendo que aqui tá quente Tá fio, muito quente Tá fio, aqui tá quente Tá fio, muito quente Tá fio, bora! Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe, sobe, sobe Pega no rostinho dela Pega no peitinho dela Pega no peitinho dela Desce devagarinho Eu sou a manivela Eu sou a manivela Eu sou a manivela Agora pula! Tira o peixão! Faz tanta coisa! É a Ralei! Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela topou Dizendo que aqui tá quente Já tá fio, muito quente Tá fio, aqui tá quente Tá fio, muito quente 2003 Folia e Alegria Banda Halley no Carnaval de Cametá Você é o amor que eu sempre quis, vem pra mim Coisinha sensual me despertou fazendo assim Por isso mexe a montinha, devagarinho Vai descendo e vai subindo Por isso mexe a montinha, mexe Devagarinho, vai descendo e vai subindo Cativa eu deixo no pescoço do rapaz A dança do vampiro, você sente mais Cativa eu deixo tudo Eu quero ver agora, vai lá! Levante a mão, entre no clima Batendo palma, na levada do axé Levante a mão, entre no clima Batendo palma, só vê como é que é Oh, 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 oh E derro... Oh, 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 oh ,ah dança do vampiro Oh, 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 oh E derro galeral de ao Videtuba Você é o amor que eu sempre quis, vem pra mim Coisinha sensual me despertou fazendo assim Por isso mexe a grudinha, mexe o danada Vem devagarinho, vai descendo Vai subindo Por isso mexe, mexe a ordinária Vem devagarinho, vai descendo Vai subindo Gatinho e bando, deixe no meu escoço Sou rapaz, já danço vampiro Você sente que faz, gatinho e bando, deixe no meu escoço Quero ver agora! Levante a mão, entre no clima Batendo palma na levada do axé Levante a mão, entre no clima Batendo palma, só pra ver como é que é Oh, 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 oh Que terror! Oh, 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 oh A dança do vampiro Oh, 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 oh Que terror! Agora todo mundo no rei, com ralem no rei Vai lá! Ei! 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 Essa galera é da pesada, meu irmão! Tem que estralar, tem que estragar Que tal случi com o vampiro que ele vai despegar Tem que estralar, tem que estragar Tirar o vampiro Tem que estralar, tem que estragar Que tal起 Έ Zhe Vai Despegar Tem que estralar, tem que estragar Agora! Levante a mão, entre no clima Batendo palma, na levada do axé Levante a mão, entre no clima Batendo palma, só pra ver como é que é Oh, 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 oh Que enterrou, oh, oh, oh A dança do vampiro Oh, 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 oh Que enterrou, oh, oh Chegou comigo no rei Ei! Chapéu de palha Agora elétrico, eu quero ver essa galera botar pra descer Eletrocutou a avenida A novidade chegou pra contagiar Invadiu o Brasil, já tá em carrega Esse barco tem a força do amor Chapéu de palha elétrico, é nesse que eu vou Eletrizando o povo em cametar Depois que a gente passar, o carnaval não vai parar Aqui tem muita onda na concentração E a gatinha toda hora quer passar a mão O chapéu elétrico, o bicho vai pegar E quando a gente passar na bagaceira Desce bagaceira, desce bagaceira Olha a putaria, a boca pra descer Vem no chapéu elétrico, vem no chapéu elétrico Que a loucura é geral, vem no chapéu elétrico, chapéu elétrico O carnaval não tem igual, vem no chapéu elétrico Vem no chapéu elétrico Que a loucura é geral, vem no chapéu elétrico Vem no chapéu elétrico Aqui o bicho vai pegar Já pegou? Eletrofutou a penida A novidade chegou pra contagiar Invadi o Brasil, já tá em cametar Esse quarto bem é força do amor Chapéu de palha elétrico, é nesse que eu vou Eletrizando o povo em cametar Depois que a gente passar, o carnaval não vai parar Lá que tem muita onda na concentração E a gatinha toda hora quer passar a mão O chapéu elétrico, o bicho vai pegar E quando a gente passar na bagaceira Desce bagaceira, desce bagaceira Vamos chupa a língua Vamos chupa a língua Vem no chapéu elétrico Vem no chapéu elétrico Que a loucura é geral Vem no chapéu elétrico O carnaval não tem igual Vem no chapéu elétrico Vem no chapéu elétrico Que a loucura é geral Vem no chapéu elétrico Vem no chapéu elétrico Aqui o bicho vai pegar Logo a mão em cima e batisa, toma na mão quem é na bagacera A bagacera do chapéu elétrico que agora vai vir a tradição e passa pra descer Vem no chapéu elétrico, vem no chapéu elétrico Que a loucura é geral, vem no chapéu elétrico, o chapéu elétrico O carnaval não tem igual, vem no chapéu elétrico, vem no chapéu elétrico Que a loucura é geral, vem no chapéu elétrico,a que o bicho vai pegar O rolê da Halle está aqui